No Ensino Fundamental Anos Finais do Colégio Curso Aplicação Taquara, seu filho conta com um ambiente transformador, com qualidade e formação intelectual. Além da qualidade de aprendizagem, nosso objetivo é também contribuir com todas as áreas do conhecimento, somando novos conceitos aos nossos alunos, trabalhando suas múltiplas competências. Contamos com espaço maker, laboratórios e sim, módulos de impressão 3D, programa bilíngue com certificação internacional e, acima de tudo, a responsabilidade social que eles devem ter. Fazemos com que os nossos alunos do Fundamental Anos Finais adquiram novos conceitos científicos e formação intelectual para tomadas de decisões perante a sociedade. Não deixe de entrar em contato com a nossa equipe. Fique por dentro dos nossos conteúdos, acessando as nossas redes sociais. Colégio Curso Aplicação Taquara, motivando transformações, conectando emoções.